Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, gente, passando aqui pra poder mostrar os esmaltes da semana. Dessa vez eu usei essa base da Risqué, é uma base fosca, ou seja, ela quando seca ela não fica com aquele brilhinho, sabe? E aí por isso que tá até escrito homem aqui, porque geralmente os homens gostam desses esmaltes e bases, né, que são incolor e tal. Eu gosto bastante dela, dependendo do esmalte que eu vou usar, exatamente pelo efeito que ela tem, né, de ser fosca, de não ter brilho. Mas geralmente quando eu vou usar um esmalte que tem mais brilho, coisa assim, eu quero mais destaque, aí eu uso uma base que já tem brilho também. E dessa vez, gente, eu usei esse esmalte aqui da Alodorana, que ele é muito, muito fofo. Eu tô apaixonada por essas embalagens, gente, que tem essa borboletinha. Eu vou virar aqui pra poder ver o nome do esmalte. O nome da cor é Intuição. E eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o resultado. Gente, olha que coisa mais linda. Eu amo tons de terra, tanto na maquiagem quanto nas unhas. Eu acho que fica muito bonito. Combina, né, com bastante coisa. E fica muito lindo, gente. Sério, eu amei. É a primeira vez que eu uso esse esmalte. Esse esmalte eu mostrei no vídeo de comprinhas de esmalte, né? No último vídeo de comprinha que eu postei de unhas. E eu gostei bastante. Ele tem uma cobertura muito boa. E pra ficar assim dessa cor, eu precisei passar só duas vezes, tá? E uma coisa também que eu achei legal dele é que ele seca rápido. Então, não é aquele esmalte que você vai passar e vai correr o risco de ficar borrando. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, com uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir no canal pra mais dicas. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima.